Bom dia, irmãos. A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar uma palavra do Senhor Jesus Cristo aqui hoje. Primeiro eu peço a você, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, chato Carvelha Nunes. Orações sem cessar. Se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 11 mesmo, eu vou começar. Que essa palavra nos diz tudo sobre os dias atuais, os dias de hoje que nós estamos vivendo. E que temos muitas coisas ainda pela frente para nós passarmos, enfrentarmos, mas temos que ter sabedoria. E a sabedoria está aqui. Amém? Vejamos. Capítulo 11, versículo 11 e em diante. Façamos o que é bom no tempo oportuno. Oportuno. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, reparte com sete e ainda até com oito, porque não sabes o mal que haverá sobre a terra. Eu não sei, você não sabe. Não sabemos o mal que haverá sobre essa terra. Nós estamos ouvindo rumores. Rumores. É igual diz aqui na palavra. Rumores, não é? Que a gente ia ouvir rumores. Então. Mas assim também diz o Senhor Jesus lá em Mateus. Que ele não estava dizendo nem o dia e nem a hora que ele viria. E no livro de João também você encontra essa passagem. Tá? Eu estou aqui com duas bíblias. Uma está ali no colchão que está no chão, jogada ali. Que é meu canto de meditação, de oração. Eu venho para cá para ficar só. Porque você quer orar, você quer falar com o Senhor Jesus, fique só. Vem meditar. Vem para o seu campo. Escolhe um local na sua casa da madrugada que você não vai incomodar ninguém. Que você vai orar, que você vai falar com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu já estava em oração. Agora eu levantei, porque está ali a palavra como havia combinado ontem. Um pouco. Tá? Igual eu acabei de ler aqui. Porque você não sabe que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramarão a chuva sobre a terra. E caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ela ficará. Você está me entendendo? Caiu. E ali ela vai ficar. Quem observa o vento, nunca semeará. Se você olhar, meu irmão, a direção que o vento vem, você nunca vai semear, você nunca vai plantar. Tá? Meu irmão, minha irmã. Eu tenho mania de falar meu irmão, mas é meu irmão, minha irmã. Você nunca semeará. É porque você vai ficar procurando a posição que o vento vem para você jogar sua semente, ficar observando. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas essas coisas. Pela manhã semeia a tua semente e a tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se está, se é esta, se é aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Aí, até o sete, eu li aqui. Mais um versículo. Verdadeiramente, suave é a luz e agradável, é aos olhos ver o sol. Mas o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar também, se deve lembrar dos dias das trevas, porque não hão de ser muitos. Tudo quando sucede é vaidade. Alegrar-te, mancebo, na tua mocidade. E recrei o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidades. Amém, irmãos? Essa palavra aqui, vou botar minha Bíblia aqui, essa palavra aqui, eu achei interessante o início dela ali, porque hoje, inclusive, nós estávamos comentando muito, sabe, sobre essa situação que nós estamos vivendo, que estamos passando nos dias de hoje. Que os homens, quando eu digo homens, inclui nós, mulheres também, vem criando um mundo, sabe? Um mundo de vaidade, um mundo que as pessoas só têm maldade no coração, que elas estão botando as pessoas, nossos irmãos, com medo de viver. Perdoe-me, mas é a realidade. Mas eu quero te dizer uma coisa, isso vai passar. Você ouviu ali? Isso vai passar. Isso é vaidade. É vaidade. O nosso Deus não é Deus de vaidade. Não. Ele não é um Deus de vaidade. Ele é um Deus bom. Ele é zeloso. Ele é amoroso. Tá? Ele traz harmonia. Ele não quer guerra. Ele não quer intriga. Ele quer que nós vivemos em comunhão com os nossos irmãos, trazendo para nós, sabe? Aquela felicidade, aquela alegria de encontrar com o outro, sabe? Aquilo que tá me faltando, que tá te faltando, é quando você podia ver seu irmão de longe, ei, fulano, e dar aquele abraço. E hoje nós estamos proibidos. Tá aí, ó. Tá? Você não sabe de que lado vem o vento. Você tem medo de plantar, de semear, que você não sabe pra onde vai colher, mas ali na vida diz. Tá? Bote a sua semente e não retire. Porque você não sabe se é essa ou se é aquela. E assim estão as pessoas. você não sabe também. Eu tô falando aqui, mas eu também, como serva do Senhor Jesus Cristo e como ser humana que sou, também tem hora que eu me encontro assim, eu não sei. Senhor, me guie, me ilumine, porque eu não sei se é essa ou se é aquela. Pra que lado eu irei? Pra onde eu vou? Só tem um caminho pra mim, pra você? pra todos nós que estamos ligados agora, o reino do céu é o caminho mais certo. Ah, mas carnalha, irmã, eu não... Não, eu também não quero. Ninguém quer morrer agora, ninguém vai morrer agora. Quando eu falo o reino do céu, é aquilo que eu te falei aqui ontem, coração. É o seu coração. Você sabe por quê? Porque Jesus, ele já se manifesta aqui, o Espírito Santo. Ele já está por aqui sondando, ele já sabe quem nós somos. Não precisa você morrer agora, não, porque nós já morremos. Já. Quem aceitou Jesus já morreu. Nós somos nova criatura. Nova criatura. Se você não morreu ainda, morra. Morra para Jesus. Você está me entendendo? Igual ele diz, quem quiser me seguir, negue a si mesmo. Negar a si mesmo é você largar tudo, é você morrer, você ser nova criatura. Você está me entendendo? Nova criatura. Tá? Assim como os cristãos falam, que eu falei ontem, do evangelho, que muitos se dizem cristão, mas não conhecem o evangelho. O evangelho é isso aí. O evangelho é isso aí. É você morrer para si mesmo. Morrer para si mesmo. Tá? O seu eu aqui dentro é eu. Eu. Tá? E viver para Jesus. Esse é o verdadeiro cristão. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é a palavra da escritura. É o que eu leio, é o que eu aprendo, é o que eu estudo todos os dias, é o que eu sei, é o que penetra, que eu ouço. Você está me entendendo? Quando eu estou ouvindo, ligada, numa pregação. Tá? Então, são essas coisas que eu quero passar, que eu quero conversar com você. te pedir, não tenha medo, não tenha medo desse trauma, desse terror psicológico que o mundo está criando, está adoecendo. Meus irmãos, minhas irmãs estão ficando doentes porque estão crendo. Estão crendo no homem que está plantando o mal. Tá? Então, guarde o seu pão e vai repartindo ele e confiando, crendo no Senhor Jesus Cristo. Creia, mas creia, creia aqui, ó, de todo o seu coração que você vai vencer. Você vai vencer no Senhor Jesus Cristo. Ó, aqueles irmãos, você sabe, eu falei ontem, já orei pela vida de cada um, já fiz minha intercessão, de joelho no chão aqui no meu cantinho. Vai lá. Vai agora. Vai na hora que você ver isso. Procure um campo pra você. Fala com o Senhor Jesus Cristo. É seu irmão, é o seu próximo. Temos o mesmo DNA aqui, ó. Então, bota o seu joelho no chão e clame a ele, pede a ele, Senhor, meu irmão, está lá no leito de hospital. os médicos dizem que ele não vai morrer, mas eu creio em milagre, eu sei que ele vai viver. Ele vai viver para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Tá? E aquele que não viver, um dia se levantará e nós todos vamos se encontrar perante ao Senhor Jesus Cristo. todos, todos vão se levantar, todos vão se encontrar com Cristo Jesus. Não adianta pensar que está tudo acabado, porque é só o início. Hoje eu estava falando com o irmão que ele conversa muito comigo, ele lê muita palavra também, que ele é muito entendido no assunto, ele diz, ah, mas eles estão vivendo um apocalipse. sim, uma parte do apocalipse, mas aquela parte que talvez nós não prestamos muita atenção, que está lá em João, eu esqueci agora o capítulo e o versículo que eu não marco muito, de tanto ler eu acho, talvez seja por isso, e é bom não marcar muito não, que os falsos profetas, vocês sabem, não é? Os falsos profetas, eles estão aí? Os falsos profetas estão na terra, eles estão fazendo de tudo para nos causar esse terror psicológico, psicológico, tem pessoas doentes, levanta dessa cama agora, creia no Senhor Deus, vai orar, vai orar, ah, você não pode ir para a rua, vai fechar tudo, não tenha medo, não tenha medo, confia no Senhor, confia no Senhor, mas é confiar, não é falar e tremer, não, é confiar, deixa vir vento forte, faz igual o homem que construiu a casa dele, o tolo foi lá construir sobre a areia, o forte foi lá construir sobre a rocha, o sábio, veio o vento forte, derrubou a casa do tolo, por quê? Porque ele não confiou, ele não acreditava, a casa dele caía, a casa do sábio não caiu, ela ficou edificada lá sobre a rocha, assim é a minha, a sua vida, tá, nós somos casa, nós somos tempo, morada do Senhor, nós somos morada, você tá me entendendo? O que que quer dizer isso? A responsabilidade que é uma vida, você sabe o que que é, né? A responsabilidade, assim como a mãe tem aquela responsabilidade com o filho, assim nós temos que ter essa responsabilidade aqui dentro com nós, sabe por quê? você sabe, eu falei ontem, porque ele não pensou duas vezes, ele não perguntou por que que eu vou pra lá morrer no seu lugar, por que que eu vou, por que que tem que ser eu? Vai você, ele podia falar assim, vai você, porque hoje as pessoas são assim, um vem aqui na rede social, fala uma coisa, o outro lá fala uma coisa, aí manda prender, manda matar, manda caçar, que é isso? Que é isso? Você já pensou se você está vivendo no tempo de Deus ou no tempo do inimigo? Quem é que está no seu governo? Da sua vida, no seu governo da sua vida, da sua casa, da sua família, será que é o Espírito Santo de Deus que está comandando aí? ou você está deixando o inimigo entrar? Está deixando. Presta atenção, o inimigo está usando tudo quanto é arma, tudo quanto é cilada, mas Deus tem dado sabedoria ao homem para nos ensinar, a nos proteger e nos prevenir, não é? Estavam falando sobre isso também. se estamos dentro de casa, estou sem máscara, mas se eu vou sair, eu sei que o inimigo plantou uma sementinha lá fora, eu vou me prevenir, eu vou usar máscara, eu vou botar meu joelho no chão, eu vou falar com o Senhor antes de sair, pedir a Ele que me guie, que me guarde, que me leve, que me proteja com o Seu escudo, o Seu capacete da salvação, que me guarde e Ele me guarda, me leva na saída e pela aquela porta lá da sala, lá lá em casa, lá da sala, lá onde tem minha bandeira, lá onde eu fazia minhas lives, que a internet está ruim, eu passei para cá, para a oração, mas assim que melhorar eu volto do meu campo, eu trago a bandeira para cá, que também é um canto afastado, que me incomoda, os de casa que estão dormindo, que trabalham, tá, irmão? Eu falo incomoda porque tem que trabalhar, tem pessoas aqui que trabalham, tá, aqui quem vive online, na internet, é só eu, o resto trabalha, o resto tem vida normal, igual, todos vão e voltam para o trabalho, em nome do Senhor Jesus, e eu oro e clamo sobre a vida dele, sobre a vida do meu filho, sobre a vida do meu marido, dos meus netos que vão para a escola, da minha nora, eu oro sobre a vida de cada um, sobre a minha em primeiro lugar, aqui, aqui, ó, purifica, Senhor, purifica, usa-me, Senhor, eu sempre falo isso, usa, tá, porque tem que ser, tem que ser ousado para o Senhor, para o Senhor poder entrar, amém? Então, você não fique aí, achando que você vai morrer, que vai acontecer, que vai adoecer, não vai acontecer nada, se você adoeceu, toma um remédio que tem cura, Deus deu inteligência e sabedoria, o homem disse, faça a tua parte, que eu os ajudarei, então, não tenha medo, meu irmão, minha irmã, não tenha esse medo, tira, tira esse medo, eu estou tão preocupada com esse medo que você está vivendo com ele, sabe, eu tenho orado sobre a sua vida todos os dias, todos os dias eu tenho pedido ao Senhor, deixa vir rumores de guerra, deixa vir o que vem, a palavra está ali, eu acabei de ler, você abre, você vai achar mais palavras de conforto, tá, e você vai aprendendo, a conhecendo que a verdade está ali, o dicionário da vida, tá bom? E que Deus deixou nosso consolador, aquele que nos amou primeiro, então, não temas, não tenha medo de nada, nada, não deixa nada abalar a sua vida, não deixa nada fazer de você, uma pessoa sem fé, creia no Senhor Jesus Cristo, porque ele está aqui, a presença dele é real nesse lugar, aleluia, a presença dele é real, meu irmão, minha irmã, eu sinto, você vai sentir, você pode sentir Jesus dentro da sua casa, você chama, clama, ora, pede a ele, eu sei que se você estiver chorando agora, enxugue suas lágrimas, porque igual diz aquele louvor, igual diz a Bíblia ali na passagem, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, creia, creia, só falta você acreditar que ele nos ama, ele nos quer com vida e com saúde e crendo nele, ele quer mais soldados para guerrear com ele o exército dele e esses soldados sou eu, sou você, vocês aí, que estão aí agora pensando o que que vai ser, o que que eu vou fazer, meu Deus do céu, botando a mão na cabeça, entrando em desespero, em pânico, terror, vindo notícia ruim de tudo quanto é lado, desliga tudo, desliga tudo e pega a Bíblia, tá bom? Desliga tudo e pega a Bíblia ou então vai para o canto de joelho, não é de castigo não, de joelho para falar com o pai, se rasga, chora, não tem problema, se despentinha, fique à vontade, faça igual eu estou, descalça, eu estou descalça, eu estou descalça, pé no chão, às vezes com a cara no chão, é desse jeito que Deus quer, é desse jeito que Ele quer, era assim que Ele andava, amém? Então vamos firme na propósito, que o Senhor ainda está conosco e vai continuar, mas nós temos que estar com Ele também, porque se nós não estivermos com Ele, Ele não pode estar conosco, amém? Estarei voltando com a palavra, estarei voltando, eu prometi, e agora todo dia após as orações, estarei voltando com a palavra aqui, tá? Está daqui, eu jogo para o canal para você deixar aquele like e ouvir e crer que o Senhor é o mesmo de ontem, Ele é hoje, amém? Crer no Senhor Jesus Cristo, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja aí no seu coração, amém? Não tenha medo, não tenha medo, ame Ele, fala, Senhor, me perdoe, vai lá, abre um livro do profeta Isaías, perdoe, setenta vezes sete, é, setenta vezes sete, perdoe, perdoe, quem te feriu hoje, quem te magoou, tá? É isso que Ele está esperando, amém, tá? A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo fique aí com você e permaneça no meu lar também, que o Espírito Santo já faz morada comigo, e que faça com você também, chame Ele, invoque a presença dEle, agora, agora, amém, a paz.